É que meu coração é inimigo da minha mente Meu coração só quer você e gira aqui no mente Formada em agronomia, plantou a semente No meu sangue corre do fruto, agora é no presente O meu futuro já tem fotografia da gente Nessa batalha eu tô psicólico com uma tenente Essa é o teu cheiro, o vento na terra, eu te demente Eu tô ouvindo R.P. ruzo de repelete Pra tentar esquecer o amor e me voltar à mente A sua bunda rebolando como uma serpente Meus olhos brilham ao te ver, eu sei o que ele sente Aquele frizz e na barriga a ideia quente Aquele olho eu não quero nada como todo mundo É de mim que eu não quero nada, mas aceito tudo O sorriso aleatório que me deixa mudo Sua mãe tá cheia de neurose que eu sou vagabundo Chegando em casa ela só pensa em rebolar Tenho seu veneno e eu não posso reclamar Sua rapa me mata, me engana e me faz dançar Ela é predadora e na base ela quer colar Então mexe, joga pra lá e pra cá Então desce, tem poder de controlar Então mexe, joga pra lá e pra cá Então desce, tem poder de controlar Pra tentar esquecer o amor e me voltar à mente A sua bunda rebolando como uma serpente Meus olhos brilham ao te ver, eu sei o que ele sente Aquele frizz e na barriga a ideia quente Aquele olho eu não quero nada como todo mundo É de mim que eu não quero nada, mas aceito tudo O sorriso aleatório que me deixa mudo Sua mãe tá cheia de neurose que eu sou vagabundo Eu vou te dar uma boa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma